É preciso muita atenção, né? É necessária muita atenção de nossos pais, os responsáveis. O melhor local para colocar o bem mais precioso que nós temos, os nossos filhos. Lixar as paredes e renovar a pintura. Um trabalho de manutenção que diz muito sobre a preocupação com o bem-estar dos alunos. A gente volta para o colégio, está pensando no acolhimento, na adaptação dessa criança, principalmente a que ainda não saiu da família para vir para o colégio. A gente prepara sala, prepara brincadeiras, muita musicalização e o acolhimento das professoras, dos docentes. É toda uma equipe pronta e organizada para receber as crianças. Por aqui os professores já estão reunidos, planejando como será o início do ano letivo e também a recepção dos bebês para que eles e os pais não sofram. A gente costuma dizer que às vezes é mais difícil adaptar o pai. O pai sofre mais com a adaptação do que a própria criança. Mas é com muito amor e carinho. Essa criança só vai conseguir ficar, se adaptar. É difícil? É. Mas a nossa profissão só consegue fazer isso quem faz com muito amor. A insegurança dos pais tem motivo. Ainda há registros de maus tratos dentro dos centros educacionais. Nesse mês, uma mãe denunciou que o filho autista e com microcefalia era colocado no canil com outros colegas quando fazia algo errado. A criança de quatro anos também dormiu no chão da creche particular em São José. A educação infantil lida e pensa o cuidado e a educação é o desenvolvimento de crianças bem pequenas, de 0 a 5 anos, em que há especificidades de cuidado, de higiene, de alimentação, de pensar propostas que mobilizem o desenvolvimento dessas crianças. No ano passado, uma diretora também foi denunciada. Dez famílias alegaram que os filhos passavam fome, levavam puxões de orelha, eram trancados em salas. Um vídeo gravado por uma ex-funcionária flagrou a cena forte de um bebê tendo o choro abafado pela diretora com o uso de uma coberta. O caso aconteceu em Capuês. Esse advogado explica que é preciso buscar os órgãos competentes para registrar os casos de maus tratos por se tratar de crime. Diante de um fato desse tão grave, além de toda a segurança do Código de Defesa do Consumidor, O Código de Defesa do Consumidor, obviamente, tem o respaldo do direito penal, que os pais podem fazer uma denúncia nos órgãos, tanto no PROCON, que defende o direito do consumidor, mas, como bem falasse, ele já está na polessa esfera. Fazer uma denúncia para os órgãos policiais, fazer uma denúncia no Ministério Público, procurarem, de fato, as responsabilidades desse fato tão gravoso. Uma resolução municipal define as regras para o funcionamento e organização das instituições de educação. Nesse período do ano, em que é comum o abuso de avaliação dos orçamentos, é preciso considerar os critérios para um atendimento de qualidade. Há um tempo específico para o espaço, né? São crianças muito pequenas que têm um vínculo com a família, até estabelecer um vínculo com outro adulto precisa ser respeitado esse tempo da criança, então o atendimento de qualidade precisa segurar isso. Que as crianças tenham o direito à movimentação ampla, a poder circular, correr, brincar, tenham o direito a uma alimentação saudável. Se sentir tão confortável quanto em casa. É assim que deve ser o ambiente escolar para essa criança, que começa essa ruptura da casa para a escola. E os pais observarem a estrutura, se encantar com todos esses brinquedos coloridos, é importante, mas não é o suficiente para garantir a qualidade dessa criança nas instituições. A primeira palavra é confiança. Os pais precisam buscar a confiança na escola que eles escolhem para os seus filhos. E como que se adquire essa confiança? Bem, existem alguns critérios que ajudam os pais a selecionarem essa escola. O primeiro é observar a parte pedagógica da escola. Qual é a proposta político-pedagógica da escola? Segundo critério bem importante. Conhecer a formação dos professores, da equipe gestora dessa escola. Essencial que a equipe pedagógica, e aí entra a professora, a equipe gestora, que eles tenham a formação adequada dentro da área da educação. E um outro ponto muito importante também é a questão do espaço físico onde essas crianças estão em casa um dia inteiro lá. Muitas vezes, 20 minutinhos, meia hora que você dá um passeio pelo lugar, que você conversa com as pessoas, que você entra em alguma sala, uma ou outra, você já consegue sentir o ambiente. Já consegue ter uma noção muito boa de quem são aquelas pessoas que trabalham ali. Fique, observa, veja como os profissionais se comportam com as crianças que já estão lá. Acho que essa olhada básica, de 20 minutos, meia horinha, que eu tenho certeza que não vai ser uma perda de tempo, vai ser um ganho de qualidade de vida para o seu filho. O bem mais precioso que você vai entregar nas mãos dessas pessoas que vão estar sob o teto dessas estruturas visitadas. Obrigado. Obrigado. Obrigado.